Galerinha, vamos lá, mais um vídeo aqui no canal e você vai poder clamar, isso mesmo, vou te explicar como clamar um NFT na sua carteira, vai receber na hora, pode ter certeza E ainda mais, você vai poder vender também esse NFT aqui na OpenSea, beleza? Então, deixa o like, se inscreva no canal que é muito importante e entre lá no nosso grupo do Telegram Lembrando que o link tá na descrição do vídeo pra você participar aqui desse grupo do Telegram, beleza? Vamos lá, galerinha, vamos lá, mais um vídeo aqui bem legal pra ganhar NFT, lembrando que vai ser desse jogo, certo? Lembrando que esse jogo já tá listado na CoinMarketCap, o preço original agora é de R$ 34,00 e já está listado em algumas plataformas Deixa eu mostrar pra vocês aqui a listagem, certo? Com Coin, Get Your, e por aí vai, beleza? Tá listado, já tem já algumas exchanges que já tem esse token, tá bom? Deu aqui uma valorização, uma valorizada muito boa aqui, ó, tá bom? Mas vamos lá, pra o que interessa, vamos estar clamando um NFT aqui grátis nessa plataforma Lembrando que o link eu vou deixar na descrição do vídeo desse jogo, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo ou nos comentários Eu acho que vou deixar nos comentários esse link, é melhor, isso mesmo Vai ser melhor eu deixar nos comentários Mas porque o YouTube pode bloquear, tal, aquele processo todo E aí fica ruim aí pra mim, pro meu canal, tá bom? Vamos lá, você vai apertar aqui, ó, em NIT, BAD, BAD, acho que assim, certo? Você vai entrar, apertar aqui e você vai ser redirecionado pra essa, esse, essa aqui, ó Pra você clamar o seu NFT, isso mesmo, você vai clamar aqui esse Insignia Acho que é assim que se fala Ou, deixa eu apertar os livros portugueses aqui Isso, aqui, ó Cuide do seu distintivo, isso mesmo Aqui, por favor, conecta a carteira, beleza? Lembrando que é da rede Polygon, isso mesmo Você vai vir aqui, ó, na Metamask e já deixa na rede Polygon aqui a carteira Deixa eu só abrir aqui a Metamask Pra mim já deixar já na rede Polygon pra conectar aqui e ficar mais fácil E outra coisa muito interessante, vou deixar o Twitter deles na descrição do vídeo também Se você quiser mais informações desse jogo Tem aqui 20 mil seguidores, tal, beleza? É o IndyG, IndyGin, parece Gin, tá bom? Vou deixar o Twitter na descrição do vídeo Voltando aqui pra parte aqui do, do claim Aperta aqui, ó, conectar Pronto, você vai abrir a Metamask e você vai estar conectando aqui a Metamask com essa, esse site, beleza? Beleza? Lembrando, coloque sempre numa carteira aqui, certo? De airdrop, vou ter aqui a carteira de airdrop, NFT Aperta prosseguir, conectar, pronto Agora em seguida, galera, ele fala o seguinte Deixa eu tirar aqui de português, não, pronto Ele fala o seguinte É pra você tá participando, né? Hey, hey, pra você participar tem que ter na comunidade do Discord, tá bom? Você vem aqui, ó E abre o Discord, certo? Vem aqui no link Abre o link aqui, ó Aqui é o link de convite Aí você vem aqui, ó Abre, certo? A primeira opção é você apertar aqui, tá bom? Você apertar aqui pra entrar no Discord Aperta aqui continuar E você vai entrar aqui no Discord, beleza? Prontinho, tá aqui Abre o Discord, certo? Essa aqui é a comunidade deles Aperta aqui eu concluí Pra você acenar Aqui alguma coisa Aperta aqui, ó A concordo com todos os termos Enviar Pronto Pronto, enviei Certo? Já acenei aqui pra eles Ótimo Agora eu vim aqui, ó E aperta aqui, ó Verificar Pra você verificar se você entrou ou não Aperta aqui, ó Verificar E aí você vai ser redirecionado pra o Discord Onde vai estar verificando aqui se você entrou ou não Bora ver aqui, ó Pronto, tal Isso aqui, autorizar Você vai aqui, autorizar Certo? Ele vai conectar o Discord O site com o Discord E já colocou Já mostrou pra página Pronto Já mostrou aqui Voltou de novo pra página E pronto Já estou verificado Beleza? Volta na equipe Bota traduzir pro português Deixa eu ver aqui, ó É... É, cuide do seu distintivo Bora ver aqui Deixa eu clicar aqui Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui agora Aguarde Seu distintivo está sendo preparado, né? É isso mesmo Pronto É, tá sendo cunhado Isso, cunhado Pronto Agora vou aguardar um pouquinho Tá bom? E aqui vou esperar Que vai clamar Aqui Vai aparecer uma mensagem bem aqui, ó Acho que em verde Que vai mostrar que já tá aqui na minha carteira Deixa eu só esperar um pouquinho Prontinho, galera Tá aqui Não demorou nem um minuto Foi mais ou menos uns 10 segundos É... Acho que aqui Ó, emblema Cunhado com sustentivo Sucesso Beleza E aqui Eu abro na Open 100 Bora ver aqui Abri na Open 100 Bora aqui Deu erro na página Bora ver aqui mais Pronto, galera Tô aqui na Open Sea Como você pode ver Tá bom? Aqui, ó É... Como você pode ver aqui, ó Tava dando uma olhada Tá aparecendo aqui, ó Tem dois itens Só que eu tô vendo só um Certo? Futurquei Mexi em tudo aqui Mas eu tô vendo só Ainda não foi convalidado 100% Que chegou aqui na Open Sea Na minha conta Tá aqui Conecta Conecta minha carteira Da Polygo E tal Aquele processo todo Mas aqui, galera, ó Na minha carteira da Polygo Aqui na Carteira da Polygo Certo? Minha carteira Na RC 720, ó Tá aqui, ó Três minutos atrás Três minutos atrás Como você pode ver aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui o NFT Na minha carteira Já, certo? Prova de pagamento Que o NFT Tá na minha carteira Três minutos atrás, ó Ó o nome aqui, ó Do site Do jogo Tá bom? O nome do jogo aqui, ó O jogo é isso daqui Tá bom? É isso aqui E o nome aqui, ó É o nome do jogo Beleza? Que o NFT Já tá na minha carteira O ID ou NFT Tudo mais Tá bom? Então comprovando Sim, que já tá na minha carteira Beleza? Mas vai demorar um pouquinho Aqui pra aparecer E se você quiser vender Pode já tá vendendo também O SNFT Esse emblema aqui do NFT Tá bom? Esse emblema aqui Que vai aparecer aí Pra você querer vender Se você quiser vender futuramente Beleza? Então, galera, é isso aí Quem gostou do vídeo Deixa o like Inscreva-se no canal Não, porque esse emblema aqui É show de bola E você já pode vender Se você quiser Tá bom? Então é isso aí Se você também Receber na hora E aparece na OpenSea Na hora também Isso também é bom Tá bom? Me avisa aqui nos comentários Que eu tô disposto A te responder também Valeu? Aquele forte abraço Tamo junto Tá legal? É só o começo E valeu! Tchau